Olá, está começando o Bom Dia Assembleia de hoje, sexta-feira, 21 de dezembro de 2018. A Assembleia Legislativa encerrou as atividades com balanço das ações realizadas no Poder Legislativo. Número de pedidos de guarda compartilhada triplicam em três anos. Ganha a criança muito, porque é o princípio do melhor interesse dela, e ganha os pais, porque, de certa forma, traz um amadurecimento para esse papel, esse novo papel, depois de uma ruptura de um casamento. Aumenta o número de vagas para estudantes em várias áreas de estágios. Há sempre vagas para as diversas áreas de atuação. No entanto, cursos e aperfeiçoamento profissional sempre são diferenciais em qualquer currículo. Espetáculo leva música e teatro ao Parque da Cidadania. E ainda nesta edição você vai ver a magia do Natal presente na decoração da Casa da Mamãe Noel. A Assembleia Legislativa encerrou as atividades de 2018. Em seu discurso realizado durante a sessão em plenário de ontem, o presidente da Casa, deputado Temístocles Filho, destacou a atuação dos parlamentares que deixam a LEP. A mesa diretora apresentou o balanço das atividades do Poder Legislativo. O deputado Antônio Félix, do Partido Trabalhista Cristão, PTC, repercutiu a sanção de lei de sua autoria que cria o Comitê Estadual do Voluntariado. Uma lei, uma discussão que tinha acontecido aqui, várias demandas aqui dentro da Assembleia e onde a gente anda, a dificuldade daquelas pessoas que gostariam de prestar algum serviço sem ser renumerado. Gostaria simplesmente de estar compartilhando daquilo que aprender, daquilo que tem disposição de tempo para prestar serviço ao nosso estado do Piauí. Como, por exemplo, nós estamos acometidos, por exemplo, com a epidemia, por exemplo, de depressão. Tem várias pessoas, vários psicólogos, vários profissionais que gostariam de estar, muitas vezes, visitando organizadamente pelo estado do Piauí este trabalho. Aconteceu, por exemplo, uma enchente, uma seca. Pessoas, muitas vezes, se reúnem para arrecadar roupas e outras coisas. Então, essa proposta vem de encontro a essa ideia. E estamos pedindo agora ao governador do estado para que a gente possa ser cedido a um espaço perante a estrutura do estado para que seja instalado esse comitê. O líder da bancada governista fez um balanço das mensagens do executivo que passaram pela Casa Legislativa em 2018. Nós tivemos aí um aproveitamento, um alto índice de aproveitamento até o momento. Projetos importantes que autorizou parcerias públicas e privadas, que autorizou a contratação de operações de crédito, tanto a nível nacional como internacional. Aqui criou o fundo previdenciário, outros projetos que concedeu reajustes a servidores. Enfim, então, além do orçamento e de outros projetos. O relatório geral do ano legislativo foi lido pelo deputado Wilson Brandão do Progressistas. Ao todo, tramitaram na Assembleia 91 projetos de lei ordinária, 6 projetos de resolução, 396 requerimentos, 11 projetos de lei complementar, 23 projetos de decreto legislativo, 10 indicativos de projeto de lei, 2 propostas de emenda à Constituição, 17 vetos e 43 mensagens do Poder Executivo. Um total de 588 processos. Mais um ano se encerra com a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Em tudo que o Piauí precisou, a Assembleia esteve ao lado do nosso Estado. O deputado pode ser do partido A, B ou C, mas os interesses do Piauí estão acima dos interesses partidários. O presidente da Assembleia, Temístocles Filho, fez menção ainda a colegas parlamentares que deixam o poder legislativo estadual. Eu citei alguns parlamentares que por decisão própria não estarão mais aqui. Por exemplo, o Robert Rios, candidato a senador da República, o Luciano Nunes, candidato a governador, o doutor Pessoa, candidato a governador, e outros, por decisão também própria, a deputada Juliana não foi candidata a deputada estadual, o deputado Edson Ferreira não foi candidato a deputado estadual. E a vida é assim. Eles imaginavam, e qualquer um pode imaginar, que poderia se eleger a senador da República, a deputada federal. A vida é desse jeito mesmo. E nós temos uma estrada longa. Hoje, quem perdeu uma eleição, o Lula, não perdeu três vezes para presidente do Brasil e depois não se elegeu presidente, a vida é assim mesmo. A Assembleia Legislativa realiza no dia 1º de janeiro de 2019, a sessão especial de posse do governador Wellington Dias e da vice-governadora Regina Souza para o novo mandato. A solenidade será transmitida ao vivo pela TV Assembleia a partir das 4 da tarde. Veja a seguir. Guarda compartilhada triplica em 3 anos. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. A guarda compartilhada é considerada a situação ideal quando mãe e pai de uma criança não vivem juntos. A lei é uma tentativa de garantir que mães e pais continuem a ser mães e pais, independentemente de haver ou não relacionamento conjugal. O objetivo é também que o filho saiba que pai e mãe têm o mesmo peso de responsabilidade na vida dele. A guarda compartilhada no país triplicou só nos últimos três anos. Isso é o que diz os dados da Estatística de Registro Civil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostra o perfil dos casais divorciados no país. O que para essa advogada especialista em direito familiar está associada à maior conscientização e flexibilização das famílias. Ganha a criança muito porque é o princípio do melhor interesse dela e ganha os pais porque, de certa forma, traz um amadurecimento para esse papel, esse novo papel depois de uma ruptura de um casamento, por exemplo, em que se rompeu ali o laço conjugal, mas o laço de filiação é perpétuo, ele continua. Então, muitos casais, quando estão passando por aqueles primeiros momentos de uma separação, tendem a levar em conta mais a sua situação pessoal, de mágoas, de ressentimentos por conta do fim do casamento e isso desembocava em cima dos filhos. A guarda compartilhada é regra, mesmo que os pais estejam sem diálogo, estejam em conflito. Por quê? Porque também a lei da guarda compartilhada tem efeito pedagógico. E ainda de acordo com a pesquisa, cerca de 45% dos casais que se separaram em 2017 tinham filhos menores de idade. Essa não é uma realidade diferente do que acontece por aqui. Porque em 2013, cerca de 6% dos piauienses optaram pela guarda compartilhada. E hoje, esse percentual está em torno de 13%, em um aumento de mais de 100%. A gente percebe que 49% dos divórcios foram não consensuais no Piauí em 2017. Destes, cerca de 53% foram solicitados pelas mulheres. A maioria, então, é feita pelas mulheres. Duplicou, né, de 2013 para 2017. Saltou de 6% para 13%. Mas, apesar do maior número de concessão das guardas compartilhadas, ainda são as mulheres as principais responsáveis pelas guardas físicas dos filhos. 5% com os homens e cerca de 13% com tanto o pai como a mãe também. E a gente percebe que de 2013 para cá, para 2017, houve um aumento de 100% praticamente, 108%, saltando de 6% para 13%. Um indicador bastante crescente, né, em relação a nesse período. A guarda compartilhada, em sua grande maioria, é com as mulheres. Cerca de 80%, aproximadamente, ficam com as mulheres. O tempo é a necessidade que aquela criança tem. Se ela tem sensibilidade para administrar esses tempos tão próximos, porque isso também depende de idade da criança. Um bebê não pode ser aplicado dessa forma. Uma criança de 2 anos tem outras necessidades. Uma criança de 5, então, isso vai dependendo muito da criança. O processo de guarda, ele gira em torno da criança. Ela é que tem que ser a privilegiada e a protegida. Então, se ali a criança tem aquela habitualidade de, por exemplo, dormir com o pai quando é pequena, pernotar na casa do pai, ou então fazer com ele essa movimentação, eu acho que é só lutar, continuar. O ruim é quando você tem uma vida em que o pai é muito participativo e com o divórcio, isso é quebrado. Isso não é o que se quer. O que se quer é preservar os laços e, na realidade, é construir mais laços com esse genitor que pode passar um tempo mais afastado do filho. Os 43 moradores da Casa Frederico Ozanã, na zona norte de Teresina, receberam atendimentos especializados nas áreas de geriatria, psicologia, assistência social e nutrição. O mutirão foi realizado por profissionais do hospital universitário. A Casa de Idosos Frederico Ozanã existe há quase 40 anos em Teresina. O espaço sobrevive de doações. Uma ação realizada pelo hospital universitário disponibilizou aos moradores da casa consultas médicas, exames e atividades de lazer. Foi a terceira edição do mutirão social de hospitais universitários federais. O terceiro evento que nós fazemos é em todo o Brasil. Esse é um evento em rede, que esse ano foi definido que trabalharíamos com crianças em orfanatos ou idosos. Como o nosso hospital universitário tem mais uma ação voltada para adultos, então nós resolvemos que a nossa ação seria, então, para trabalhar com idosos. E foi estruturado, então, esse abrigo de idosos, que foi criado pelos vicentinos e que é estruturado, bem organizado, já há mais de quase 40 anos. E fizemos, então, uma visitação a esta instituição. Detectamos necessidades de equipamentos, de materiais, de limpeza, de higiene e alimentos também, como também necessidades de assistência na área de saúde. Então, nós estamos fazendo hoje, juntamente com os demais 40 hospitais universitários em todo o Brasil, essa ação voltada para a ação solidária, para que a gente possa contribuir com a melhora na assistência e com alguma dignidade para esses idosos que estão nessa casa. Enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e assistentes sociais participaram da ação solidária. Tem uma importância enorme para nós, enquanto profissionais, e principalmente para os idosos que aqui estão. A gente espera só benefícios e que essa ação se perpetue, que aconteça em outros momentos, em outras instituições. É um ato solidário, é um ato de amor. A gente propõe trazer o hospital e as ações do hospital para essa comunidade que é carente, que precisa de apoio não só de saúde, mas também de acolhimento humano. Então, a gente hoje tem trazido para cá a equipe da geriatria, da psicologia, dermato, acesso a alguns exames, fazer algumas triagens. Também a equipe psicossocial, em relação aos direitos sociais que essas pessoas têm, do ponto de vista informativo, de acesso a alguns benefícios, e até tomar ciência das necessidades dessa comunidade. Atualmente, o abrigo atende 43 pessoas. O trabalho de voluntários é fundamental para a instituição. A ação social foi marcada por muita alegria e descontração. A gente precisa de mais de uma ação dessa. Então, a gente quer parabenizar essa iniciativa do HU, de trazer para essa casa todos esses funcionários. Nós temos 43 idosos, necessitamos de muita coisa, principalmente de fraldas, e principalmente da atenção da comunidade como um todo, para que esses idosos possam ter essa realidade que estão tendo hoje, de alegria, de amor, de conversa, de carinho. Isso, às vezes, é muito mais importante até do que a doação de mantimento ou qualquer outra coisa. Essa permanência, esse querer, esse amor que vocês têm, que vocês devem ter com os idosos. A saudade é muito grande, né? Eles têm muita saudade da casa, principalmente numa época dessa. Então, essa presença de vocês é muito importante para eles. A dona Arminda Conceição já está no abrigo há um ano e seis meses. Ela é natural da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Aos 82 anos, ela vive a vida com entusiasmo e alegria. Casei com um piauiense lá, e aí que ele quis vir para cá, morar aqui. E agora ele faleceu, já faleceu há uns cinco anos, mais ou menos. Aí ficou uma cunhada morando comigo. Também ela faleceu e aí eu fiquei com medo de ficar só numa casa. Não tem filho, não tem nada, não tem ninguém. Aí eu resolvi vir para cá. E o Natal é um momento importante, né? A época especial do ano, onde vocês, idosos, podem estar, sobretudo, recebendo a visita de pessoas especiais aqui. Natal é muito bom. Olha aí, ó. Tudo é alegria, enche o coração da gente de esperança, sabe? E é bom demais, eu gosto. Estou com um ano e seis meses aqui, mas adoro isso aqui. E às vezes eu saio, vou passar assim, um fim de semana na casa de uma amiga. Eu fico doido de pra vir embora pra casa. Após o intervalo, você vai ver, aumenta o número de vagas para estudantes em várias áreas de estágio. E aí 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 como foi todo esse processo. Todos os dias é um conhecimento, então é um aprendizado a cada dia, entendeu? O que é bom para a gente, saber qual a vertente que irem seguir, o que é que um estagiário tem que ter, como é que eu posso te dizer? Ele tem que ter a curiosidade, ele tem que ter a curiosidade, ele tem que persistir no conhecimento, que é muito importante, e é o que vai levar ele a decidir a sua vida profissional, entendeu? E assim como Vanessa, muito jovem aguarda para ocupar as vagas disponíveis ou remanescentes nos contratos de aprendizagem. Essa empresa, por exemplo, reserva um percentual no quadro de funcionários para os novos talentos, e a seleção envolve análise de currículos e entrevista com os candidatos. Na seleção do estágio, a gente separa os currículos, naquelas matérias que a gente entende ser importante para o escritório, e aí marca uma entrevista para saber se o estagiário se adequa à necessidade do profissional. E aí, havendo um interesse, uma combinação de interesse, tanto de horários quanto de contraprestação, a gente fecha a contratação do estagiário. É um contato do acadêmico com a vida profissional, é o momento em que ele sai do campo das ideias, das conjecturas acadêmicas, e vem para a prática, ele vem ver se é aquilo que ele escolheu mesmo. E basta chegar o fim de ano para a oferta de vagas aumentar consideravelmente. Tanto que essa consultora de agência de estágios explica o porquê desse aumento tão incomum no período. Nessa época do ano, acontecem dois importantes fenômenos. O primeiro é que boa parte dos estudantes estão colando o grau. Então, pela lei 11.788, eles não podem permanecer nas empresas estagiando. E o segundo fenômeno é que muitos deles estão completando os 24 meses de permanência nas empresas, que é um outro elemento que a lei 11.788 informa que os estudantes só podem permanecer até os dois anos. Então, além das vagas que são normalmente abertas todos os meses, nos meses de dezembro, janeiro e meados de fevereiro, nós temos essas novas vagas que surgem em decorrência dessas saídas. Ela lembra ainda que há sempre vagas para as diversas áreas de atuação. No entanto, cursos e aperfeiçoamento profissional sempre são diferenciais em qualquer currículo e pode fazer toda a diferença na hora da seleção. O CIE é sempre preocupado também com a formação do jovem, né? Principalmente do jovem que não tem uma experiência profissional. Oferece uma plataforma de educação à distância. E essa plataforma de educação à distância são cursos que vão desde aqueles preparatórios para o Enem, matemática, gramática, até aqueles que o preparam para uma possível entrevista. Então, como se comportar na entrevista, como fazer um currículo, cursos que orientam como administrar o tempo. Então, é importante que esse adolescente de 16 anos, esse jovem, tenha curiosidade, na verdade, de navegar pelo portal do CIE. O CIE não é uma ferramenta só de oferecimento de vaga, mas é, sobretudo, uma ferramenta de formação do jovem estudante. O Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí forma novos soldados bombeiros militares. Quem vai nos trazer os detalhes é a repórter Samila Melo, que está ao vivo no Quartel do Comando do Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí. Samila Melo, bom dia! Olá, Aliezer, muito bom dia. Bom dia também a você de casa que nos assiste. Pois é, a gente está aqui já na sede do Corpo de Bombeiros. Já está tudo pronto para mais uma solenidade de formatura de novos bombeiros aqui no Piauí. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Carlos Frederico. Coronel, muito bom dia. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, né, sobre todo esse processo de formação para chegar até aqui nesse momento que é tão especial para esses bombeiros e familiares também que estão assistindo. Bom dia, muito obrigado por estarem presentes aqui. Realmente um momento muito especial. Foram quatro anos aí de muita batalha para conseguirmos vencer as dificuldades que nos foram apresentadas. Mas aí, após um longo treinamento e intenso treinamento, vamos apresentar à sociedade mais nova, 64 integrantes da nossa corporação. Onde esses bombeiros vão atuar aqui no Piauí? Nas quatro unidades que nós temos, Teresina, Capital, Picos e Floriano. Nós vamos fazer uma divisão bastante justa e equilibrada para que nós possamos desenvolver esse trabalho com mais equilíbrio e renovar as nossas forças no exercício da nossa profissão. É importante a gente falar sempre, realmente, da importância do trabalho dos bombeiros aqui no Estado. Em tempos de BR e Obró, principalmente, como a gente vê esse ano, a população necessita muito. Então, realmente, necessário esses novos bombeiros aqui para o Piauí? Exatamente isso. Ao longo de quatro anos, foram mais de 60 mil solicitações atendidas pelo corpo de bombeiro. Nesse processo, a gente se deparou com um cenário novo de incêndio de vegetação, que a capital e o interior não sofriam com isso. Então, nós fizemos uma adaptação e uma mudança natural no tipo de atendimento que nós fazemos. Mas fomos muito bem-sucedidos nesses quatro anos, graças a essa tropa que todos pudemos ver aqui, em virtude da qualidade do serviço apresentado. Inclusive, com destaque esse ano, para a chegada de novos equipamentos. Equipamentos, reconhecimento internacional. Estamos numa disputa internacional como uma operação entre as dez melhores do mundo. Em março de 2019, estaremos na Alemanha para participar dessa premiação. E quanto com o voto de todos, vamos ao Instagram do Corpo de Bombeiro, ao Facebook, fazer a votação, que é importante. O reconhecimento internacional já é, por si só, um grande prêmio. Mas, quem sabe, chegar entre os primeiros. Agora, nessa solenidade em si, só para a gente encerrar aqui, comandante, o que vai acontecer de fato? A gente sabe que é todo um ritual, é muito bonito de se ver, os familiares, inclusive, se emocionam. Como é que é o passo a passo? Nós vamos iniciar com a chegada do governador, a revista Tropa, a partir daí, o desenvolvimento da solenidade. E aí, os novos bombeiros vão entrar e receber seus padrinhos e madrinhas as divisas da graduação de soldado, que é o ápice da nossa festa aqui. Inclusive, o governador já está chegando, a gente vai ter que encerrar agora a entrevista. A gente agradece, muito bom dia para o senhor. Muito obrigado pela presença e a casa é nossa. Obrigada. Eliezer, voltamos com você. Obrigado, Samila Melo. Nosso agradecimento também ao Coronel Carlos Frederico, comandante do Corpo de Bombeiros, sempre prestativo com a imprensa. Um abraço para vocês. Veja a seguir. Espetáculo leva música e teatro ao Parque da Cidadania. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa. E mais, você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalep.oficial, e o nosso canal no YouTube, Legislativo Pi. tvassembleia.org é o que liga. A Secretaria de Estado da Saúde convoca os candidatos classificados e aprovados no concurso público de edital 001 de 2017 para exercerem cargo efetivo de médico no quadro de pessoal do órgão. São convocados 92 profissionais anestesiologistas, pediatras, cirurgiões pediatras, neurologistas, urologistas e nefrologistas, que assumirão nas macro-regiões de saúde do semiárido, litoral, cerrados e meio norte. Os convocados devem se apresentar à Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria no prazo de 10 dias úteis, a contar a partir da data da publicação da convocação no Diário Oficial do Estado, que foi no dia 19 de dezembro de 2018. Muita gente está preparando um guarda-roupa para as festas de fim de ano. As lojas especializadas apostam numa coleção com diferentes looks, com cores e tons variados, tudo unindo elegância e conforto. E com a chegada do fim de ano, a procura para a roupa ideal para as festas de Natal e Ano Novo já começaram. E nas lojas especializadas, tudo pronto para fechar o ano de olho na moda. Durante o mês de dezembro, a gente tem um fluxo bem maior de pessoas e compras, por conta das confraternizações do final de ano, por conta do seio de Natal, viagens do Réveillon. E aí, por conta disso, a gente tem um aumento nas vendas e uma procura por muitos looks, por conta dessas ocasiões. E para o look perfeito, na festa de Natal, muita gente aposta no tradicional vermelho e em tons de vinho. E tendência esse ano, para quem deseja ousar, pode ser escolher o neon ou roupas em cores vibrantes, como o rosa e o verde. Nesse ano, a gente recebeu muito forte a tendência do neon. E aí, ao contrário dos outros anos, que a gente também vendia muito sol branco, sol vermelho, hoje a gente está percebendo que muita gente está entrando na moda do lavanda, do neon, e estão optando por esses looks para as confraternizações e para a seia de Natal. E para a festa da virada, os vestidos são sempre os mais procurados, mas os conjuntos também são escolhas assertivas. E podem vir em tons dourados, prateados, com renda ou tricô. Ideal para quem vai passar o fim de ano na praia. Pois, proporcionam mais conforto e estilo, já que combinam com sandálias ou rasteiras. São peças leves e em tricô, que é o que está muito forte e é o que está sendo muito pedido para quem vai passar o réveillon na praia, que vai usar uma rasteirinha por conta da areia. E aí, o conjuntinho já é uma saia mais no joelho, com um cropped mais confortável e mais soltinho. 13 lotes contendo bens móveis como veículos, equipamentos, máquinas e materiais diversos que não possuem mais serventia para o serviço público municipal serão leiloados pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, a SEMA. O leilão de bens inservíveis e ou anti-econômicos acontece neste sábado, dia 22, a partir das 9 horas da manhã no armazém de leilão do Leiloeiro, localizado no bairro Pissarra. Os lances iniciais, dependendo do lote escolhido pelos interessados, serão a partir de R$ 600. Os lotes estão disponíveis para visitação hoje, dia 20, e amanhã, ou melhor, hoje e amanhã, das 8h ao meio-dia e das 14h às 17h, no pátio do Leiloeiro, localizado na Avenida Abdias Neves, 1375, bairro Pissarra. Podem participar do leilão qualquer pessoa física ou jurídica portadora de documento de identidade, CPF ou CNPJ, exceto os funcionários que detenham sob sua responsabilidade direta ou indireta os bens levados a leilão. O espetáculo musical Siga a Estrela, a mensagem do Salmo, foi ensinado na noite de ontem no Parque da Cidadania, no centro de Teresina. O coral da Universidade Federal do Piauí deu um tom especial ao musical. Um feliz natal desejo Toda data igual não há Música e teatro a brilhantaram à noite no Parque da Cidadania. Centenas de pessoas acompanharam a quarta edição do espetáculo Siga as Estrelas. Espetacular, coisa linda de emocionar as pessoas, né? Eu sou extremamente encantada com a cultura. Eu acho que a identidade de um povo ela passa muito exatamente por essa questão cultural. Então, eu fico fascinada, sabe? Estou aqui com meus netos, com meus filhos e fico feliz demais com a iniciativa. É algo de alto nível, de boa qualidade. Teresina está de parabéns, porque Teresina tem orquestra sinfônica, tem coral e tudo de alto nível. O que nós precisamos é incentivar cada vez mais para que a população possa participar e se conscientizar, porque isso é uma riqueza muito grande e o Piauí está de parabéns. É um momento de renovação, de mudança de pensamentos e tem esperança que as coisas vão melhorar para todos. Este ano, houve a fusão da cantata de Natal da Universidade Federal do Piauí com o espetáculo de teatro A Mensagem do Salmo do grupo Espetúnias. O espetáculo, ele traz um texto do Júlio Romão que fala da mensagem do Salmo, que é uma mensagem que está dentro do contexto para o momento, um texto atual, que é a mensagem de trazer amor. Você falar de Cristo e falar da mensagem dele, eu acho que é o mínimo que todo ser humano tem que ter. Espiritualidade. Então, esse trabalho é o que eu considero o mais complicado, foi o mais difícil, foi fazer isso. Mas o elenco é muito concentrado, ele conseguiu pegar a ideia. A ideia não é trabalhar o luxo, é trabalhar a mensagem, a mensagem do Salmo, o diálogo de Cristo de uma maneira diferente, sem tanta exacerbância, sem... Simples, uma linguagem muito simples, uma linguagem franciscana. são os atores de pé, os atores que colocam seus adereços por cima da roupa básica e vão interpretar, vão contar a história de Cristo. O coral de vozes e a orquestra da Universidade Federal do Piauí apresentaram a cantata com músicas natalinas internacionais e nacionais sob a regência do maestro Samuel Fagundes e participação dos músicos Gislene Daniele e Leandro Arias, como Maria e José. Teatro e música, para mim, não é novidade, mas um espetáculo de Natal é sempre... Mesmo sendo a mesma história, cada vez é uma coisa muito nova, muito diferente. Então, realmente, é muito emocionante. E esse ano tem essa diferença, né? Porque eu vou estar, tanto eu como o meu... o outro amigo vai fazer o solo como o José. Nós vamos estar fazendo o solo na cantata, né? Cantando com o coro, normalmente. Aí, em certo momento, a gente vai sair de lá, vai vestir o figurino e vai vir fazer parte da peça. Então, é emocionante e desafiador também, porque a responsabilidade é bem maior. Musical, eu já tenho uma certa experiência fazendo musical, né? Mas musical de Natal, em que tem essa mescla de canto coral com teatro, que são peças que são feitas separadas, mas que se unem, né? Nesse momento, é a primeira vez e é um desafio bem interessante. Olá, bom dia! Trazendo pra vocês aí algumas sugestões pra curtir a partir de hoje, este final de semana também, em Teresina, nesse período que antecede aí o Natal. Então, vamos conferir algumas agendas pra hoje, já começando nesta sexta-feira. Vamos lá! Bom, olha só, Edivaldo Nascimento é atração no Novo Pata Restobar, que fica localizado ali pertinho da Universidade Federal do Piauí, a partir das 21 horas e, obviamente, que vai fazer as suas canções autorais e alguns outros grandes nomes da música popular brasileira, contando também com algumas participações especiais que ele sempre convida pra fazer parte dos shows que ele faz na cidade. Vamos a mais uma sugestão, hein? Olha só, a banda Retro 7 é atração também nesta sexta-feira no Cold Beer e eles vão tocar rock nacional e internacional, são os grandes clássicos que o público já conhece e com certeza prestigia bastante. Tem mais agenda, hein? Vamos conferir, então, Zé Quaresma nesta sexta-feira no Tinindo e Trincando a partir das 22 horas e Zé Quaresma vai fazer algumas canções da Vale do Até, a banda da qual ele faz parte, também canções de outros grandes nomes da música brasileira. Vale a pena conferir esse show do Zé Quaresma hoje lá no Tinindo e Trincando o Bar. A gente tem outras sugestões, sim, pra você que curte samba, olha só, Robert Gleidson convida para este sábado a partir das 2 da tarde, não é? Lá na Picanharia Brasileira e aí é o seguinte, ele sempre junta outros nomes do samba local e dessa vez ele recebe Valber Jr. e Betão também nessa grande festa aí do samba neste sábado. E aí pra gente encerrar as nossas sugestões, domingo tem banda Neandertais lá no Velho Jack a partir das 8 da noite com os clássicos do rock mundial. Eu vou ficando por aqui, quero lembrar a você que logo mais às 12 horas da manhã nós temos aquele nosso encontro, eu estava de folga, estava de férias, voltei agora e aí a gente tem o nosso pauta cultural ao vivo às 11 horas da manhã né? Pra falar de pautas culturais de assuntos relacionados à nossa arte. A gente se vê mais tarde aqui na TV Assembleia. Até lá. A moda masculina está cada vez mais diversificada, seja qual for o estilo ou a ocasião, as opções do mercado seguem tendências estabelecidas pelas passarelas. A moda masculina está bem moderna, trazendo sempre lindas roupas e acessórios para homens. E como a vaidade desse público aumentou, hoje eles não abrem mão de se vestir bem. Nossa coleção verão agora vem com muita listra, né? muitas peças estampadas, florais, que é uma tendência que já vem do finalzinho desse ano de 2018 e vai entrar em 2019. Muitas cores vivas, né? Vibrantes, neon, o laranja, o verde, o azul, o royal. O homem hoje está procurando bastante acessórios, né? Até um tempo atrás os homens não eram muito adeptos ao uso de acessórios, mas hoje a gente está tendo muita série de acessórios aqui na loja, pulseiras, colares, cintos, questão da variedade de sapatos, né? Que é um acessório bem usual. Agora presta atenção nas dicas de looks para você arrasar. Se você quer fazer bonito no final da tarde, se liga aí no que o Alex vai sugerir para você. O Fernando agora vem com um look bem descontraído, né? Geralmente usado em tardes, final de tardes, para eventos casuais, como churrasco, happy hour. Ele vem com os acessórios, né? Que estão bem altos, pulseiras, um cinto bem descolado, uma sapatilha. Mas se você está à procura de algo básico, olha essa aí. O look agora também está bem alto, que são essas camisas estilo gola padre, né? Que é uma mistura de polo com a gola careca, bem alta, listrado, Uma camisa listrada, com cores bem neutras. Final de ano chegando, confraternizações e, é claro, praia. Veja essa última dica. Esse é um look bem verão, Bem, está bem adequado às tendências, uma bermuda de moletom, listrada, está bem alta, chinelinho para o look, boné. É um look bem, bem praiano, bem piscina, né? Um look bem usual agora para o começo de ano, os réveillons, as festas de final de ano. Você vai ver a seguir a magia do Natal presente na decoração da Casa da Mamãe Noel. Quem não comprou o presente de Natal ainda dá tempo. Durante os dias que antecedem o Natal, o Centro de Teresina funcionará em horário especial. O Natal é um dos momentos mais especiais do ano. É também uma das datas mais aguardadas pelo comércio, onde o brasileiro vai às compras. É a época das confraternizações e a troca de presentes, onde o consumo e as vendas aumentam consideravelmente. É a data comemorativa mais importante para os lojistas, em termos de faturamento. Em Teresina, o comércio vai funcionar em horário diferenciado no domingo, para poder atender os consumidores. Os estoques aumentam, é a data onde o faturo aumenta sim, a gente espera que aumente com relação ao ano passado, 2017. E estamos nessa expectativa, fazemos o convite a todos os teresinenses que vão às compras, aproveitem os horários para fazer as suas, presentear as pessoas e que as lojas estão preparadas com muitas ofertas, descontos e facilidade de pagamento, que é o mais importante. O comércio também se prepara, um horário especial. Quinta-feira, já hoje, sexta, o comércio no centro e nos bairros, as lojas, já vão funcionar até as 19 horas. Nesse sábado, dia 22 e domingo, 23, é muito importante frisar isso, o comércio vai funcionar o dia inteiro, das 8 às 18. E no dia 24 também, normalmente. Mas o importante é porque domingo é um dia a mais para as pessoas estarem saindo das ruas, para poderem estarem conseguindo presentear a quem querem. E como a movimentação no centro da capital cresce neste período, os lojistas também destacam a importância de mais estacionamentos para os clientes. Foi aprovado na prefeitura a PPP do estacionamento do centro de grande importância por centro, de grande importância por centro, porque vai dar uma reorganização nos estacionamentos, as pessoas vão poder ter horários para estacionar fixado por algum valor que ainda há a ser definido, mas a expectativa é que no próximo primeiro semestre de 2019 ele esteja acontecendo. E vai ser muito importante porque vamos ter as áreas corretas para a área de descarga e carga das lojas, motos, carros, então as pessoas vão poder voltar para o centro com tranquilidade. Tem uma parte importante nesse projeto que é a absorção dos flanelinhos. A empresa que ganhar está comprometida a absorver todas essas pessoas que trabalham, elas vão passar a ter garantias, lei trabalhista, então é muito importante e isso possivelmente no primeiro semestre tudo está definido. E o comércio está preparado. São roupas, calçados, bolsas e os mais variados acessórios. Os clientes na verdade procuram coisas bem simples, uma rasteirinha, uma sandalinha de salto, um vestidinho masculino, a gente tem uma sessão infantil que é um sapatênis, uma sandália, um conjuntinho. Esses são os presentes que eles estão dando para as pessoas, que na verdade antigamente eles procuravam mais coisas, hoje eles procuram coisas mais simples do dia a dia que possam usar depois. E aí são os presentes que estão saindo mais para as pessoas. A estudante Kelly Ferreira está aproveitando o momento para comprar sandálias e pesquisar as mais variadas promoções. Estou aproveitando esse fim de ano para ter várias opções para comprar em loja, tudo mais, troca de presente, família, amigos, amigos ocultos e tal. Atenção, o comércio de Teresina ficará fechado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2019. O preço da ceia de Natal deste ano anda dividindo opiniões entre os piauienses. Especialistas afirmam que para garantir uma ceia farta e não gastar além do necessário, é preciso pesquisar bastante. Com a proximidade para a ceia de Natal, os consumidores já estão indo para as filas do supermercado. Mas o que estão achando dos preços dos produtos? Para alguns, não houve tanta mudança do ano passado para cá, como a dona Lenita. A aposentada diz estar satisfeita com os preços e mostra o carrinho lotado de compras. Para mim foi, porque o que eu vim fazer estava a mesma coisa. O empresário Assis Cabral também concorda que os preços em relação a 2017 não mudaram tanto e para ajudá-lo nas compras teve um auxílio especial dos filhos Elisa e Eron. Como os preços estão bem parecidos com o ano passado, a gente continuou com as mesmas compras e deu para fazer tudo direitinho, sem modificar, sem substituir nada. Tem aqueles que discordam. O motorista Francisco Avelino foi ajudar a esposa a fazer as escolhas dos produtos da ceia. Para ele, esse ano, o gasto no supermercado vai pesar mais ainda no bolso do consumidor. A diferença é muito grande, muito grande mesmo, grande, grande, grande. Acho que mais de 30%. Procurando o mais barato, porque os caros ninguém pode levar. Estão muito caros os preços, aí tem que procurar o mais barato, né? E principalmente no dia das promoções. Aqui a promoção foi ontem. Aí hoje é mais, peço mais no bolso. De acordo com a pesquisa da Companhia Nacional de Abastecimento, além dos produtos bastante consumidos na ceia, alguns itens nacionais também tiveram variação. A banana e o mamão tiveram preço reduzido. Já a batata apresentou maiores cotações. A cebola também teve um aumento de custo significativo que já era esperado pela alternância de safra. De acordo com a especialista em finanças, Lívia Sales, o consumidor deve ficar atento aos preços e seguir algumas recomendações para gastar menos nesse final de ano. Nós sabemos que no final de ano sempre tem esses aumentos. Tem consumidores que não percebem, né? E aí a importância de você fazer pesquisas, né? Antes de ir para o supermercado fazer a compra, vá em um, dois ou três supermercados fazer comparações de preço. Se você não tem tempo de fazer essa comparação, faça anotações de exatamente quanto você vai poder gastar e o que exatamente você vai comprar para quando você chegar no supermercado você não comprar algo que é desnecessário na sua ceia de Natal, né? E também é importante falar que a ceia de Natal não é só a confraternização, que tem os presentes também. Então que o consumidor tenha cuidado com isso, né? Tente substituir aqueles presentes mais caros por lembrancinhas, né? Tente fazer um amigo oculto se você vai para uma festa da família, faça um amigo oculto porque aí você ainda sai com um presente e você compra apenas um, né? Então aí a importância é um ano difícil, né? Pelo menos foi difícil para a maioria, então é um ano que realmente o consumidor tem que tomar cuidado com esse final de ano. E é importante também a preocupação com o próximo ano. Nadar é uma atividade física que traz muitos benefícios para a saúde de qualquer pessoa. Melhor ainda quando é praticada na infância, uma vez que contribui para o completo desenvolvimento das crianças. Estimular os pequenos a praticarem atividades físicas é muito importante, visando ao seu bem-estar, lazer e boa saúde. E quando falamos em atividades físicas, a natação para crianças é sem dúvida uma das mais recomendadas. E foi por isso que o doutor Flávio Nogueira resolveu incentivar que o neto tivesse aulas de natação. É muito bom isso até porque você aprende a defender também. Depois, quase todo lugar tem uma piscina, né? e criança gosta de piscina e de qualquer maneira uma criança que não tem ainda não sabe nadar fica difícil e às vezes põe em risco a sua própria vida, né? E os pais têm que estar bastante vigilantes para que não possa acontecer alguma coisa. Então, nadar é bom, faz bem à saúde, tem que começar desde cedo, não só para a prevenção, mas também para a prevenção da própria vida, mas também para deixar a medição. Há um ano e meio a profissional de educação física Thais Lima se formou em educação física e desde então resolveu invertir em aulas de natação particulares. A educação física é muito ampla e com isso eu vi que em que eu tenho afinidade? Eu tenho afinidade, bastante afinidade com crianças então eu vi que eu deveria trabalhar com isso e a natação foi uma área dentro do curso que me chamou bastante a atenção e eu vi que eu poderia investir nisso e começar a trabalhar com isso. Estou trabalhando com a natação há cerca de um ano e meio. A procura pelos pais é muito grande porque eles sentem essa necessidade de desde pequenininhos colocar os filhos para poder aprender a nadar. Os riscos estão muito grandes e eles veem nisso uma necessidade a questão da sobrevivência e não tem nenhuma dificuldade as crianças são alegres são divertidas não dão trabalho nenhum. Mas a natação para crianças não serve apenas para aprimorar técnicas ela possui muitos benefícios como por exemplo a natação para crianças ajuda a melhorar a respiração aperfeiçoa a circulação sanguínea ajuda a controlar o peso favorece um sono mais tranquilo e diversão e segurança para as crianças a partir dos primeiros meses de vida ela já pode ser inserida na natação que é uma atividade física completa trabalha de uma forma geral os aspectos motores aspectos psíquicos sociais melhora a qualidade do sono então tem diversos benefícios A magia do natal está presente na decoração de todos os ambientes da casa proporcionando aos visitantes um estado de encantamento estamos falando da casa da mamãe noel que permanecerá de portas abertas até o dia 6 de janeiro das 9 da manhã às 9 da noite bairro Marquês zona norte de Terezina É só chegar a esse período do ano para uma decoração repleta de luz e cor invadir as residências e dona Luzineide faz questão de decorar sua casa inteira com essa temática natalina há 23 anos tanto que é tradicionalmente conhecida como a mamãe noel e todos os anos abre as portas de sua casa para a visitação Eu fico tão feliz porque se prova que eu estou fazendo a coisa certa que Jesus me deixou aqui para fazer isso então eu estou fazendo para ele eu faço com a intenção de Jesus e a festa é dele porque eu sou apaixonada pelo menino de Deus então a festa é dele e quanto mais bonito eu fizer mais satisfeita eu fico e eu fico muito, muito mais satisfeita tão feliz porque sei que aquilo que eu estou fazendo está agradando aos outros e na esperança de poder botar deixar uma sementinha lá no coração de cada um para botar pelo menos um menino de Jesus debaixo de sua árvore porque é isso que eu quero que todo mundo não seja o Natal só de alegria de dar presente aqui para colar de festa não que lembre também que o menino de Jesus precisa de uma oraçãozinha do carinho porque é bem a gente que é o mais fácil do mundo botar uma coisinha debaixo de uma árvore para agradecer a Deus E ao chegar a casa o mais puro encantamento de Natal já que é possível acompanhar os mais de 8 mil objetos nos 13 cômodos da casa em que até a área externa conta com decoração de Natal em diversas cores e tamanhos como os famosos presépios, anjos e o tradicional Papai Noel em incontáveis modelos e tudo observado por fiéis ajudantes da Mamãe Noel como Carol e Ingrid que respiram esse universo natalino É sempre bom você chegar aqui e ver as caras das crianças felizes tem gente também que vem de outras cidades de outros bairros bairros longes e eles estão sempre aqui buscando ver coisas novas e eles vejam porque toda a Ana Muda então é muito interessante É muito Papai Noel e tem gente que não acredita que tem tanto Papai Noel como tem aqui tem gente que pergunta só que a gente nem todos não sabe a quantidade de tempo que é muito tem gente que chega e se pressiona porque aqui é pra deixar a pessoa muito feliz E o local é tão bem visitado que já virou até ponto turístico em Teresina aqui tem peças raras é possível encontrar o Papai Noel cantando dançando e até mesmo voando e olha só principalmente a gente pode ver o Papai Noel passeando pela casa E claro é o público que mais se diverte com a decoração de Natal mais visitada de Teresina Ana veio do Rio de Janeiro e se emocionou durante o passeio Me convidaram pra entrar entrei e me encantei e cada cômodo da casa você retorna na sua infância muito lindo e espero voltar mais vezes O que mais tinha uma atenção? Tudo não teve o mais ou o menos tudo tudo lindo tudo encantador Achei tão bonito isso aqui que eu tô me sentindo assim tão feliz de estar aqui nesse lugar vendo assim porque a gente tá sabendo que agora vai chegar o nascimento de Jesus né no dia 25 a gente já tá perto e aí uma pessoa assim que nem essa pessoa fez isso aqui tão bonito pra alegrar as pessoas né porque muitas vezes a gente não eu nem sabia que existia aqui em Teresina um lugar como esse assim tão bonito né O Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui nós agradecemos a sua audiência se você quiser saber mais sobre a nossa programação visite o nosso site tvassembleia.org se quiser rever as reportagens que nós mostramos aqui acesse o nosso canal no Youtube Legislativo PI continue ligado na nossa programação logo mais ao meio dia ou melhor às 11h30 da manhã tem pauta cultural o melhor da cultura do estado do Piauí com Alexandra Theodoro um ótimo Natal bom feriado o Bom Dia Assembleia volta quarta-feira dia 26 até lá o Bom Dia Assembleia